Calma aí, ó, tô filmando, ó, já, ó VÁI! 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 Pô, quando eu falar vai, você vai, hein? Como que eu furo? Porque é jeito, não dá nada É mortal Vem um pouquinho mais pra frente, dá pra você vir? Não Vem pro corpo assim? Vai lá 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 Pô, quando eu falar vai, você vai, hein? Calma aí, tem que pensar que eu sou ali Vai que vai ficar com bateria Vai, porcaria Vai, você Não pode falar, hein, entendeu? Vai, eu não? Vem pro eu falar vai, vai, sai do tempo da foto Vá Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.